Um programa variado que promete atrair milhares de pessoas à Vila de Soajo já no próximo fim de semana. O município de Arcos de Valdevez, em parceria com várias entidades, promove a 19ª edição da Feira de Artes e Ofícios Tradicionais. Vive esta feira intensamente, as pessoas esperam, estão sempre de ano a ano à espera, isto já começou há 19 ou 20 anos e cada ano tem sido melhor. As feiras são cada vez mais conhecidas, há imigrantes que já começaram a regressar, aqueles que conseguiram pedir feiras mais cedo já vão estar aqui na feira. Outros, como eu disse há bocado, não estarão na feira, mas vão assistir a feira pela televisão. Este é mais um evento que tem como objetivo promover esta região. O que podemos esperar é animação e acima de tudo um evento que pretende contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do turismo, aquilo que é também contributo para a fixação de população, um contributo para esta economia do mundo rural, que é extremamente importante, porque se vamos fazer aqui uma mostra de produtos agrícolas, da pecuária, fazer uma mostra de zanato, fazer uma mostra de gastronomia, fazer uma mostra de produtos turísticos, de animação turística, de alojamento e, portanto, há aqui todo um território que quer dizer que está vivo, que está vibrante. E, portanto, aquilo que nós queremos é chamar a atenção para esse mundo, esse mundo que muitas vezes rotulam como um mundo do interior, não é um mundo parado, é um mundo que tem vida, é um mundo que tem dinâmica, é um mundo que apresenta uma feira que começa durante três dias, cheia de iniciativas, com um envolvimento, que isso que eu pretendia mesmo o Real SAC, são cerca de 10 entidades que estão aqui envolvidas, 55 expositores, portanto, há muito aqui para ver. A Feira de Artes e Ofícios de Soajo tem lugar de sexta a domingo e conta com o vasto programa de animação.